A gente vai para os Estados Unidos, né, conversar com a Mariana Janjá, como que já vai trazer para a gente as informações sobre o coronavírus. Já são 11 casos e o governo decidiu adotar novas medidas para conter a circulação do vírus. Conta mais sobre isso para a gente, Mariana. Pois é, Cali, exatamente, já são 11 casos confirmados do coronavírus em vários estados, viu? A gente tem casos na Califórnia, em Illinois, em Washington e neste domingo entraram em vigor novas recomendações sobre o trânsito em aeroportos. Então voos vindos da China ou com passageiros que estiveram na China em algum momento nas últimas duas semanas são encaminhados para um dos 11 aeroportos onde estão sendo feitas checagens, né, para ver se algum desses passageiros teria algum sintoma de que possa estar infectado pela doença e aí então esse passageiro vai para a quarentena. Na semana passada, os Estados Unidos declararam uma emergência local, uma situação de emergência local por causa do coronavírus, mas ontem à tarde o presidente Donald Trump deu uma entrevista dizendo que os Estados Unidos já conseguiram conter essa ameaça. Mas é claro, né, Calina, atenção redobrada por aqui por causa deste assunto. Ô, Mariana, aí falando mais sobre a questão presidencial, a corrida presidencial nos Estados Unidos, hoje está prevista uma prévia que é muito importante. Será que daí sai o adversário do presidente dos Estados Unidos? Mas a definição não será hoje, né? Não, não será hoje, Tiago, mas o que acontece? Hoje acontece a prévia em Iowa, que é um estado pequeno do meio oeste aqui dos Estados Unidos que não tem tanta representação nas eleições presidenciais. Mas essa é a primeira prévia. Então, sim, é uma etapa muito importante, porque o candidato que sai na frente em Iowa acaba tendo uma vantagem aí em termos de divulgação, em termos de campanha. Lembrando que neste momento a gente está falando mesmo sobre o cenário pré-eleitoral, ou seja, o Partido Democrata ainda está decidindo quem será o candidato que enfrentará Donald Trump nas urnas nas eleições que acontecem em novembro. Por enquanto, são 11 pré-candidatos do Partido Democrata e as pesquisas de intenção de voto mostram que Bernie Sanders está liderando as intenções de voto entre o eleitorado democrata, seguido por Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, Elizabeth Warren e Pete Burejad. Então, todos os olhos hoje voltados para esse cálculo em Iowa que dá início mesmo à corrida pré-eleitoral de verdade, Thiago. Mariana, e para encerrar, você assistiu a final do Super Bowl? Como que foi o jogo? Conta para a gente. Kalina, aqui não tem como assistir, porque é uma mania nacional esse assunto, mesmo quem não acompanha o esporte, como eu, acaba assistindo porque é toda uma atmosfera de festa aqui no país, todo mundo assistindo e é um espetáculo. Então, ontem, além do jogo que a gente teve com o Kansas City Chiefs, que ganharam esse jogo de ontem, foram os campeões, a gente teve também o Show do Intervalo, que é uma super produção com Shakira, Jennifer Lopes. É impressionante ver como eles montam um palco, que é um super palco, com iluminação, com bailarinos, enfim, ali no meio do jogo mesmo e depois desmontam rapidinho para que a partida continue. Agora, Kalina, só para você ter uma noção sobre o que eu estou falando, de como isso é uma mania nacional, o Instituto Cronos, que todo ano faz essa pesquisa aqui nos Estados Unidos, disse que hoje cerca de 17 milhões de pessoas não vão trabalhar aqui nos Estados Unidos por causa das comemorações de ontem. Então, algumas pessoas já pediram a folga na semana passada para poder ir dormir mais tarde, ontem, no domingo, aproveitar mais a festa e outras devem mesmo ligar hoje cedo e falar que não estão em condições de ir trabalhar não, viu? Então, vamos lá.